Olá! Ele disse que... Tem que falar... Ah pá, não sei, tem que falar... Tem que falar com o Fernando Rocha a falar. Eu vou falar com o Fernando Rocha? Ainda ele também não vai fazer tomates. Ah, tá topo, como é que é, velho? Como é que é? F*** esse! Tomates! Tomates! F*** esse! Altamente, estamos aqui o Márcio, aqui o pessoal, o tono maior piloto aqui do... Ah! Da Brau Sem Arredores! Vai a 260 o gajo! Não, me chames da vida pelo amor porque tu as dita, sim senhor em sinto culpado de tudo que tu queres até de ser o homem que não queres e não come, e não dorme só por ti! Ah! 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 Estamos aqui a gravar o Balas e Bolinhos, o Balas e Bolinhos Melon! 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 Vamos gravar o filme! Melon! 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 Está a equipa montada e estamos nas gravações do filme Balas e Melões. Em breve a sair em Portugal e isto aqui é o trailer. Esperem por mais. O rato, rato, está tudo? Rato, é. Então, tu és um homem feio. Não estás assim de coisa a estar pelo nariz de alguém. Demais, demais, pá. Portócolos, não percam em breve nos cinemas Balas e Melões. Até breve. Gaita, punta da gaita, até aos quilhões.